Muitas palmas para Valter Longo! E aí, tudo de ordem, papai? Boa noite, gente. Boa noite. Uma maravilha estar aqui com vocês. Eu sei que o quarto Hard Work é o primeiro que eu participo. Espero que daqui para frente muitos Hard Work venham e que eu seja convidado para os próximos. Adorei o calor, a energia e sinto uma vibração nesse grupo muito difícil de encontrar em eventos que eu participo costumeiramente. Então, Murilo, está de parabéns. Conseguiu uma energia única nesse evento. É nóis. Muito álcool. A gente distribui. Seguinte, eu queria começar falando... O Walter Pem, tem muita... Não vou pedir para contar a tua história de vida, porque é muita história, muitos negócios, muitas empresas, muitas coisas. Eu só queria ouvir uma história que é o comecinho de tudo, porque tem a ver com Recife. Você tinha família em Recife e tal. E aí, como foi o teu primeiro movimento de carreira e tal? Conta como foi esse movimento. Tá bom. Vou contar e procurar ser o mais rápido possível. Meu pai era de São Paulo, mas mudou para Recife. Quando eu fiz 19 anos, eu resolvi vir para São Paulo, estudar aqui, fazer faculdade, trabalhar. E meu pai falou, olha, se você quiser ir, vai. A responsabilidade é tua. Não te dou nada para você ir. Se você quiser ir, vai. Eu, então, tomei a decisão de vir. Tentei vir de avião da FAB, não consegui. Depois tentei vir de carona, não consegui. Aí, aluguei um ônibus. Comprei uma passagem de ônibus no Expresso Severino Camelo, que vinha pelo interior. E demorei uns 10 dias para chegar em São Paulo. Aí, cheguei em São Paulo. Fui morar em uma pensão com um dinheiro que eu tinha, que era muito limitado, lá na Bela Vista. E, nessa pensão, eu sabia que eu precisaria arranjar um emprego e receber um salário o mais rapidamente possível para pagar a pensão e ainda me alimentar, fazer cursinho, etc. Então, comecei a procurar emprego. E vocês todos já devem ter passado por isso. Como é duro o primeiro emprego? Porque todo mundo exige experiência. E a pergunta que fica é como é que faz para você começar se todo mundo exige experiência? Eu lia o Estadão, naquela época, era o lugar de procurar emprego. E, no Estadão, dizia assim, procura-se com prática de cinco anos. Procura-se com experiência. Procura-se com carro, condição própria. Aí, um dia, me bateu o desespero. Eu já, há cinco dias, comia rocambole e pulmão com água, porque não tinha para me sentir satisfeito. Aí, eu vi um anúncio que dizia assim, procura-se vendedor com experiência mínima de cinco anos, domínio fluente do inglês, condução própria e maior de 21 anos. Ou seja, eu não tinha nenhum desses requisitos. Fui lá, preenchi a ficha. Quando a pessoa foi me entrevistar, eu falei, olha, antes de eu começar a entrevistar, é o seguinte, não tenho 21 anos, não tenho condução própria, não falo inglês e nunca trabalhei. Aí, esta pessoa falou, você é cínico, não? Eu falei, sabe o que acontece? O desespero faz com que as pessoas tomem decisões, às vezes, corajosas. E, claro que é um ato de coragem minha vir aqui, sem nenhuma das credenciais que você exige, para me oferecer. Mas eu tenho certeza, perante todo mundo que eu vi aqui sendo entrevistado, que eu vendo o dobro do que qualquer um deles. Eu não tinha a menor ideia. Por trás, estava apavorado. Aí, o cara começou a conversar comigo, passou, sei lá, 15 minutos, e falou, olha, vou te dar uma chance. Eu nunca fiz isso na vida, mas vou te dar uma chance. Venha amanhã para começar o treinamento. Aí, eu estava saindo da sala, falei, olha, tem mais uma coisa que eu vou te dizer. O que é? É que eu estudo de manhã, só posso trabalhar à tarde. E, assim, eu comecei a trabalhar com a minha família em Recife, eu sozinho aqui. E, por mais que eu vendesse o que eles me pediam para vender, eu não conseguia ganhar o dinheiro suficiente para pagar, porque a comissão era baixa, etc. Aí, um dia, eu cheguei em um lugar chamado Consórcio Almeida Prado, um lugar que tinha uns 3 mil vendedores, e a minha função era vender título de sócio da ADVB, da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Eu, então, cheguei lá, vi aquele mar de vendedores, bati na porta do gerente. Naquela época, a gente entrava nas empresas sem carteira de identidade, sem nada na portaria. Falei, olha, eu sou da ADVB, e eu queria oferecer a vocês uma palestra sobre a importância do relacionamento na área de vendas. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para os seus vendedores. Ele falou, então, claro, com prazer. Pois não, o senhor vem aqui, então, dia 14, aqui, para fazer a palestra. Eu saí de lá de fralda, né? Vocês podem imaginar. Nunca tinha feito palestra na minha vida, né? Aí fui comprar transparência de retroprojetor para fazer. Preparei a palestra e tal. No dia que eu fui lá, estava em um estado de nervos brutal, que é o que acabaram de falar aqui. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo, né? E fui fazer a palestra. E, ao fazer a palestra, terminou a palestra, tinha uns 100 vendedores querendo entrar de sócio na ADVB. E eu, então, perdi 90, porque não conseguia preencher a ficha de 100 pessoas. Eu voltei para a ADVB e passei a contratar os outros vendedores para trabalhar comigo. E comecei a inventar a palestra como alternativa de venda. Então, foi assim que eu comecei. Criou um marketing de conteúdo. Exatamente. Três meses depois, saí da pensão, aluguei um apartamento, depois comprei carro, comprei apartamento. Quer dizer, a minha vida começou, portanto, nessa área de vendas. Mas não começou em vendas. Começou numa atitude de coragem, porque eu acho que, vamos dizer assim, a coragem é a mãe da necessidade. Na hora que você tem necessidade, você se joga de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Foi isso que eu fiz. Por acaso, deu certo. E estou aqui hoje. Aí, passando o tempo rápido, aí você fosse depois para, não sei se nessa ordem, mas para publicidade, show business, foi empresário musical, muita coisa da publicidade, TVA, aquela TV para assinatura. Ele começou essa operação no Brasil, foi presidente. Aí teve um momento lá, Roberto Justos, aprendiz lá. Você falou, inclusive, do paradoxo de pedir vaga de emprego, com pré-requisito e tal, experiência e tal. Tinha um paradoxo no aprendiz, que era o seguinte, um povo lá, fazendo as atividades, aí quem ganhasse seria contratado. E quem não ganhasse era demitido. Como é que você demitisse e não contratou o Caba? Era sempre um paradoxo, mas, enfim. É verdade. E aí, presidente de agências, e majestimente, estão rebobinando lá, do começo da carreira até os últimos anos, você foi presidente da Editora Abril, há poucos anos atrás. E aí eu queria, como é? O Caba chega, foi em quanto? Foi em 2015? Você entrou na Abril? Foi de 2015 a 2017. É dois anos. Como é que é quando o Caba entra numa organização? Como foi a primeira semana na Abril? O Caba chega lá, você faz o quê? Primeiro dia, primeira hora. E agora? O que eu faço? Falo com quem? Eu tenho essa curiosidade de saber, você entra numa organização gigante, passando por uma reinvenção louca. O que você faz no primeiro dia? É uma pergunta interessante, pelo seguinte, porque, primeiro, para mim foi um pouco facilitado, porque, como eu fui presidente da TV Abril, há 25 anos atrás, de certa maneira, eu já conhecia a casa, conhecia seus donos, a família Tivita, então, isso ajudou um pouco. Mas não ajudou nada, porque, 25 anos depois, é uma outra empresa, com outra dinâmica, completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu sugiro que a gente faça, e, portanto, procuro fazer, é o seguinte, gerir qualquer negócio é ter a capacidade de dividir com sabedoria o seu tempo entre pendência e tendência. esse é o maior, vamos dizer assim, o maior problema ou desafio que a pessoa tem quando entra em uma empresa, porque, em uma empresa grande como essa, você é, vamos dizer assim, atirado em um mar de pendências, não é? E você tem que gerir o seu tempo para dar tempo a você de se preocupar com as tendências. Em um país como o Brasil, isso é muito mais difícil ainda, porque o Brasil é um país que costumeiramente está mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo. Fruto, evidentemente, de tudo o que acontece na economia, na política. Mas a verdade é que é fundamental que você procure, então, estabelecer um tempo preciso e precioso para as pendências. E o que eu fiz, então, ao entrar lá na primeira semana foi me dedicar dez horas por dia para resolver as pendências que, vamos dizer assim, caíam em cima de mim, mais umas três ou quatro horas para estudar profundamente o mercado da mídia impressa, a migração para o digital, a importância dos eventos na área de mídia, enfim, estudar os concorrentes, verificar no mundo o que estava acontecendo com as grandes editoras, ou seja, é fundamental você entender daquele assunto num aprendizado super rápido, mas se você não tiver essa visão de que a pendência é importante, mas a tendência é o que vai te mover, você acaba não dando tanta importância a isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, assim que eu soube que ia para abril, procurar estudar bastante esse segmento, essa área de mídia, os concorrentes, e acreditem que, no fundo, a gente fala de execução, e vamos falar muito agora de execução, mas a execução não prescinde do estudo e da busca da informação. ou seja, eu não posso ser um bom gestor se eu não souber para onde eu estou indo. A única diferença do mundo, do passado para o mundo de hoje, é que antigamente nós fazíamos um plano de planejamento estratégico de uma organização e o que a gente fazia era o seguinte, era uma espécie de GPS. Eu estou aqui, eu quero chegar lá e este é o caminho. E hoje, em função de tudo que está acontecendo no mundo, não é mais GPS, é o Waze. Eu estou aqui, eu tenho que chegar lá, não tenho a menor ideia como é que eu vou chegar, mas eu não posso perder o foco de onde eu quero chegar. E a gente vai desviando para a esquerda, para a direita, vai dando voltas, às vezes grandes, mas o foco onde você quer chegar é fundamental. E você só saberá o foco onde você quer chegar se você tiver uma visão projetiva, prospectiva das tendências. então, uma vez definida a tendência e uma vez assumindo as pendências, você traça aquele rumo com a necessária flexibilidade para ir alterando o trajeto sem perder a noção do objetivo final de onde você quer chegar. Eu tenho a impressão que isso serve não apenas para abrir, mas para qualquer organização. Qualquer organização hoje ainda está ou de um lado presa às pendências e passa o tempo inteiro numa visão curto-prasista, imediatista, tática, ou então as empresas definem um caminho, um trajeto e querem seguir aquele trajeto, não importa quanto o mundo esteja mudando. São dois equívocos brutais. Flexibilidade é o nome do jogo. A capacidade de entender que eu, sabendo onde eu vou, o caminho pode se alterar no meio do caminho. E cabe a cada um de nós ser flexível, humilde, e principalmente ouvir as outras pessoas, ter a capacidade de ouvir para poder chegar no final, naquele lugar que estava planejado, sabendo que o trajeto vai se alterar o caminho inteiro. Um dos desafios de execução é pessoas, é saber delegar as paradas e tal, e você, como ocupou várias presidências e tal, qual é o teu modo desoperante e tua visão sobre essa questão do que delegar, o que não delegar, controle, não controlar? Bom, a gente brinca muito que existem dois tipos de liderança, a liderança que põe a cenoura à frente das pessoas e a liderança que põe a cenoura atrás das pessoas, de alguma maneira, através de uma visão, eu diria, de pressão, de neurose, as duas trazem resultados. A única coisa que eu acho é que a cenoura à frente traz resultados melhores a médio e longo prazo, apesar de, muitas vezes, a cenoura atrás trazer resultados a curto prazo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente fala muito disso, seja para educar uma criança, seja para treinar um adulto ou mobilizar um adulto, exemplo é fundamental. Então, eu acredito que o nome CEO, que era o meu cargo na Abril, que muita gente fala que a palavra CEO significa Chief Executive Officer, na verdade, significa uma pessoa com a necessidade do C de curiosidade, do E de entusiasmo e do O de otimismo. Isso é, na verdade, o que deve ter como qualidade ou característica um CEO. Você tem que transmitir para seus comandados, liderados ou colaboradores essas três características. A característica de curiosidade, de querer saber o tempo inteiro cada vez mais daquilo que a gente faz, entusiasmo para fazer as coisas acontecerem e otimismo para entender que, lá na frente, as coisas chegarão onde a gente quer e ter essa visão otimista é fundamental para que eu possua, continue mantendo entusiasmo e esse entusiasmo virá da busca da informação e do conhecimento que a curiosidade gera. Então, é um trio de características que eu acho importantes para a gente liderar um grupo de pessoas. Aí, você falasse de pendência e tendência e muitas pessoas aqui, tem muita gente interessada em educação e, mesmo que não interessada em educação, está interessado em educação não como fim, mas como meio, gerar conteúdo e tal. Quais são as tendências de conteúdo que você vê de mídia e tal? O que você vê acontecendo? Olha, eu poderia passar duas horas aqui falando para você disso, mas eu posso, talvez, tentar resumir dizendo o seguinte, o ser humano tem três tipos de curiosidade. Existe a curiosidade diversiva, a curiosidade empática e a curiosidade epistêmica. Todos nós temos esses três tipos. A curiosidade diversiva é aquela curiosidade genérica, superficial, sobre um monte de múltiplos assuntos. Então, a curiosidade diversiva nos leva a querer passar o timeline do Facebook, ou querer saber se vai chover amanhã, quem ganhou o jogo, como foi o capítulo do Big Brother, tudo de maneira generalista, genérica e superficial. O segundo tipo de curiosidade, a curiosidade empática, é uma curiosidade natural do ser humano sobre outras pessoas. Nós queremos saber tudo sobre outras pessoas. Quem casou com quem, quem comeu quem, quem foi promovido, quem foi demitido. Nós temos um fascínio por isso. A origem da fofoca é natural da curiosidade empática. Existe um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica, que é a curiosidade mais profunda, mais estratégica, que faz com que nós queiramos saber por que as coisas são assim, o que aquilo trará como consequência, como aquilo vai afetar a minha vida. ou seja, a curiosidade mais profunda e mais analítica. Então, todos nós temos essas três curiosidades. A mídia, em geral, antes do mundo digital, tinha a preocupação de cobrir esses três universos de curiosidade. A manchete do jornal dava a curiosidade diversiva. A área social do jornal, que tinha lá, o High Society, dava a curiosidade empática. e os colunistas, os articulistas, davam a curiosidade epistêmica. Está certo? Com o surgimento do, vamos dizer assim, do mundo digital, duas dessas curiosidades migraram para o mundo digital. A diversiva e a empática. Ou seja, hoje, se eu quiser saber o que está acontecendo no mundo, o timeline do Facebook me dá exatamente a sensação de que eu estou dominando tudo o que está acontecendo. se, por acaso, antes eu lia a revista Caras para saber sobre pessoas, sobre celebridades, agora eu vou no Instagram e, em Instagram, eu escolho a celebridade que eu quero acompanhar, do jeito que eu quero. Então, a curiosidade, vamos dizer assim, diversiva, a curiosidade empática foram para o mundo digital. E sobrou para a mídia impressa a curiosidade epistêmica, a curiosidade mais profunda. Então, se hoje cair um avião no aeroporto de Congonhas, imediatamente vai ser que cai um avião e quantas pessoas morreram? Que marca? Qual era a companhia? É a curiosidade diversiva. Segundo tipo de curiosidade, se tinha alguém dentro do avião que eu conhecia, tinha alguém que trabalhava aqui, o piloto tinha filhos, esse tipo de curiosidade sobre pessoas. E a terceira coisa é assim, por que que aviões caem? Foi um erro humano ou foi um erro do piloto? A pista é curta demais, não está na hora de mudar esse aeroporto para um outro local, ou seja, estou capaz de dar aqui 15 coisas epistêmicas. O problema é que a mídia impressa foi perdendo sua importância porque, ao invés de focar cada vez mais no epistêmico, continuou dando informação diversiva. Então, você pega uma pessoa que foi presa hoje, vamos dizer que o Cunha tivesse sido preso hoje, já está há um bom tempo. Aí, de manhã, você ouve que ele foi preso quando está indo para o trabalho. Chega no seu escritório, na Ilha Mídia, Cunha preso. Chega à tarde, lê o Jornal, Cunha preso. Chega à noite, Jornal Nacional, Cunha preso. Jornal das Onze, no dia seguinte de manhã, sai o Estadão, Cunha preso. Eu já sei que Cunha está preso. Nós não estamos ainda entendendo que sobrou para a mídia impressa a curiosidade, vamos dizer assim, epistêmica. Então, esse é um problema que eu sempre digo e tentei mostrar a todo mundo durante esse período que tive na mídia, que é o seguinte, a mídia impressa não está morrendo, ela está se suicidando. Ela não entendeu o seu novo papel. Então, o papel do papel mudou. E por que mudou? Porque ler dez páginas aqui, ninguém lê. Nós estamos, ao não criar na mídia impressa a função epistêmica, nós estamos diminuindo a curiosidade epistêmica da população. Nós hoje fazemos um, somos escâneres humanos, nós não lemos mais nada, sempre, simplesmente, escaneia os timelines. E a mídia impressa, que deveria ser o local onde eu vou em busca de mais informação, também está superficial. Juniorizaram a redação, reduziram completamente a qualidade da produção de conteúdo. Então, nós estamos, nesse momento, com uma sociedade que tem cada vez mais acesso à informação, mas está cada vez mais consumindo uma, vamos dizer assim, preenchendo as necessidades da curiosidade empática e diversiva, e está diminuindo seu interesse pela curiosidade epistêmica. Isso é gravíssimo como sociedade. A falta de curiosidade, ou a perda da curiosidade, hoje é evidente. 85% do que é consumido na internet é puro entretenimento. E, claro, que isso é um crime lesa-pátria. Nós temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, mas porque ele está lá, achamos que não precisamos botar na cabeça. Nada daquilo. Ou seja, nós deixamos o que antes eu tinha na minha cabeça, eu era obrigado, quando pequeno, a decorar tudo. E guardava tudo na minha cabeça. E porque eu guardava, meus neurônios começavam a fazer sinapse. Então, os rios da Mesopotâmia, baseados nos rios a mais direita da Amazônia, com a tabela de elementos de Mendeley, estava tudo aqui. E os neurônios cheios daquela informação começavam a gerar ideias, insights, casos. O que aconteceu hoje? Está tudo aqui. Só que aqui não faz sinapse. Então, nós estamos entrando numa era de indigência cognitiva e perda de foco e de atenção que pode ser muito grave para as próximas gerações. Até 2045, quando a singularidade vai botar um chip na nossa cabeça e nós passaremos a ter, então, essa informação já em contato direto com o cérebro. A gente está com a premissa aqui de fazer um evento dialogal, ou seja, da galera perguntar. Então, quem quiser fazer perguntas para o Walter, levanta a mão. E aí, enquanto chegam os microfones, falando sobre diálogo, eu vejo uma tendência das marcas, falando um pouquinho sobre comunicação, que é um negócio que eu sei que você... As marcas estão querendo dialogar com os consumidores. Elas estão conseguindo? Esse é o caminho mesmo? É possível escalar o diálogo entre marcas e consumidores? Eu diria que é possível. E cada vez mais o Big Data, que está, vamos dizer assim, disponível hoje para empresas de qualquer tamanho, é o caminho certo. Você poder falar individualmente com milhões de pessoas ao mesmo tempo é o início do começo do princípio da era do diálogo. Sempre que você falar de maneira genérica para todo mundo, não há diálogo. O diálogo se estabelece a partir de eu entender as necessidades daquela pessoa e, em cima desse entendimento, estabelecer um diálogo individual. O Big Data hoje permite que a gente faça ou fale individualmente com milhões de pessoas. E o Analytics permite que eu conheça cada vez mais aquela pessoa através da inteligência artificial. Então, sim, as marcas deveriam ou poderiam já estar cada vez mais estabelecendo esse diálogo. Mas, eu diria que, ainda hoje, é muito frustrante o que a gente vê no mercado. ao invés de diálogo, temos um monólogo travestido de diálogo. As marcas que estão em busca de likes no Facebook estão onanisticamente querendo crescer o volume de fãs sem entender a necessidade e a razão de cada um. O retargeting que a gente fala hoje, eu comprei vinho para o casamento do meu filho, recebi uma enxurrada de oferta de vinho quando eu não bebo vinho. Só comprei porque, na verdade, precisava naquele momento. Mas o retargeting faz então com que, de maneira, vamos dizer assim, absurda, eu comece a ser bombardeado com ofertas de algo que eu, na verdade, não consumo. Então, nós estamos ainda muito atrasados nesse processo de diálogo. As marcas continuam no Facebook, para meu espanto, ainda usando o Facebook para vender coisas. Conheça a nova promoção da empresa tal, que agora, graças à promoção, você pode ter que comprar dois e levar três. Isso é propaganda, isso não é diálogo. Então, a ideia que antes, no tempo do marketing direto, as marcas acharam que iam fazer diálogo e, na verdade, faziam propaganda por correio, agora nós estamos fazendo propaganda por meios digitais. Ainda não temos a essência do diálogo, e a essência do diálogo é mais ouvir do que falar. As empresas parecem ainda não estar dispostas a ouvir. Vamos lá, diálogo. Mete, que está com o microfone aí. Fala aí. Boa tarde, Walter Longo, Moreno. Boa tarde. Tenho uma pergunta para você, não sei se você vai concordar ou não, mas é o que eu vejo as empresas fazendo. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais buscando lucro, 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 e muitas vezes a qualquer custo. Essa aqui é a verdade. E muitas vezes a gente vê colaboradores insatisfeitos nas empresas, porque esse lucro ele é feito com base em resultados imediatos, pressão dos acionistas e tal. A partir de quando que isso vai mudar, ou se é que já está mudando na sua concepção, quando é que a gente vai começar a ver modelos de negócios sendo feitos com base em princípios da felicidade, com base nos princípios do coach, você valorizar mais o teu colaborador, ouvir o que ele tem a dizer. Por exemplo, a Electra, uma empresa distribuidora de energia em Campinas, ganhou aí seis, sete vezes seguidas o prêmio de melhor empresa para se trabalhar da América Latina. É uma empresa administrada com princípios do coach, da felicidade. Márcio Fernandes, presidente da Electra, inclusive lançou um livro chamado Felicidade da Lucro, um livro sensacional que eu indico à leitura. Só que a Electra, ela é uma exceção, é uma exceção no mar enorme de empresas altamente racionais, racional, racional, racional e nada emotivo. Quero saber qual é a sua opinião, Walter Longo, sobre isso, Murilo também, se você puder falar. Muito obrigado. Quer falar, Murilo? Eu acho, bicho, que assim, não vai ter troca de uma vez para outra, né? Então, assim, tem a Electra, mas tem um monte de outras empresas também se movimentando em relação a isso. Quando o bagulho já existe, já é gigante, é difícil fazer uma mudança, mas as novas empresas que estão surgindo, já estão surgindo com esse DNA e as novas empresas que estão surgindo com esse DNA são as grandes empresas do futuro. Então, eu acho que isso vai acontecer, senão vai ter um colapso na sociedade, não vai esse modelo, tem o livro Capitalismo Consciente que tem mais ou menos essa linha também, então, isso vai ter que acontecer, senão vamos ter um declínio da civilização, como falamos no começo do evento. Acho isso. Acho que está acontecendo, mas é devagar. Olha, eu queria primeiro dizer que a minha crença bastante grande é que o lucro deve continuar sendo um objetivo fundamental, porque é através do lucro que a empresa gera mais empregos, é através do lucro que ela cresce, é através do lucro que ela recolhe impostos que vão depois servir, teoricamente, para retribuição para a sociedade. Então, o lucro é fundamental e o lucro não é adversário da causa ou dos valores ou da missão da empresa. Pelo contrário, eu acho que as empresas que hoje quiserem ter mais lucro, que deve continuar sendo um objetivo de qualquer organização, ela vai ter que, sim, estabelecer causas, definir uma forma de ser valorosa para a sociedade, vai ter que contribuir, sim, muito além do simplesmente recolhimento de impostos, vai ter que gerar causas nobres e genuínas para que seus colaboradores continuem dando o melhor de si, porque os millennials, que hoje são os novos, vamos dizer assim, funcionários ou colaboradores das empresas, se não houver causa na empresa, ele não fica, ele vai para outro lugar, a gente perde os talentos em função da empresa não ter causas, mas nós temos que tomar muito cuidado para as empresas que são gananciosas e se travestem de empresas com causas genuínas, e isso está cheio, a gente tem uma capacidade de transformar causa em marketing, que é uma barbaridade, e a maioria das pessoas cai nessa, então tem muita empresa assim, que faz a caixinha de suco, está escrito um monte de coisa bacana, mas que continua explorando o agricultor no campo, então, não vamos separar de maneira tão óbvia as empresas que parecem que estão preocupadas com lucro do que as empresas que parecem estar preocupadas com causa, as empresas que estão preocupadas com causa, no fundo estão querendo lucro, e as empresas que estão preocupadas com lucro vão ter cada vez mais que descobrir, incentivar e valorizar essas causas, senão vão perder clientes e colaboradores. Oi, alô, oi, Diógenes de Brasília, Walter, eu costumo dizer em algumas palestras que eu dou que a gente está vivendo uma era de cocriação social, hoje você chega em lugares, por exemplo, tem uma favela, está tendo um tiroteio, alguém já está filmando, já está postando no Stories, já está postando no Instagram, todo mundo já está sabendo e o jornalista nem chegou. Hoje, a profissão jornalista, do jeito que ela era conhecida lá atrás, ela mudou completamente. Você, como foi um grande presidente de uma grande empresa como a Abril, como é que enxerga essa visão? Porque o jornalista, na minha visão, hoje em dia, ele passa a ser mais um validador do fato, ele é o cara que, de alguma forma, ele vai dar a veracidade, a garantia de que você não está lendo fake news, de que você não está lendo coisas que, às vezes, estão na mídia social, está todo mundo compartilhando e não é real. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Está bom. Primeiro o seguinte, como eu falei antes, cada vez mais nós estamos nesse princípio da coevolução. Em todos os setores de atividade, o público e as empresas estão cada vez mais trabalhando juntas. E na área de jornalismo, veja um esforço da Globo com aquele projeto que, aliás, me irrita profundamente, mas é um projeto que é assim, deixa que eu chuto, como é que é o nome? Não. Eu queria que meu país fosse desse jeito, enfim. Exato. Interrompe o jornal para falar aquilo, mas, enfim, é uma opinião pessoal minha. Mas eu estou dizendo o seguinte, então, todas as empresas entenderam que a coparticipação é fundamental. E é mesmo. Por quê? Porque ninguém mais está em busca de audiência, está em busca de engajamento. E o engajamento pressupõe uma coparticipação. Então, nós teremos cada vez mais pessoas falando de determinados lugares sobre o fato que está acontecendo. O papel do jornalista é a interpretação daquele fato. É dar as razões por que aquele fato ocorreu. É analisar as consequências que aquele fato, que foi reportado por alguém naquela favela, trouxe para a mídia. se o jornalismo for somente a busca da notícia, a busca do fúria, a busca da informação, está morto. Ele vai precisar se erguer sobre os ombros da curiosidade epistêmica. É isso que nós queremos cada vez mais do jornalismo. O jornalista profissional vai ser a pessoa capaz de ser o concierge da informação. Vai ter que me dar aquela informação interpretada para que eu entenda melhor aquilo, não apenas o fato que aconteceu, mas principalmente o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e principalmente o que nós deveríamos ter feito como sociedade para que não acontecesse. Esse é o verdadeiro jornalismo que custa caro, que tem que ser valorizado por todos nós e hoje nós infelizmente tomamos a decisão enquanto empresas de mídia de seguir a internet. Informações cada vez mais curtas, cada vez mais pílulas, cada vez menos conteúdo profundo, as pessoas não querem ler o conteúdo profundo e, quando eu dou mais para as pessoas o que elas querem e não o que elas precisam, você gera um círculo vicioso, preocupante para a sociedade. Somos leitores de manchetes e já saímos retuitando ou fazendo posts sobre aquilo como se fôssemos autoridade. Essa indigência cognitiva que está tomando conta da sociedade é algo que deve preocupar principalmente pessoas na área de educação e pessoas na área de mídia, porque, no fundo, nós estamos emburrecendo a sociedade ao invés de inspirá-la como deveríamos estar fazendo, que é, no fundo, a grande missão do jornalismo. O Walter é muito bom em terminar as frases de modo que chamam o aplauso, impressionante. Ele tem uma questão de curva sonora assim... Não é feito eu, vou ter que fechar o livro, não. Mas essa pessoa pediu que o jornalista ele vinha numa curva assim de perder a relevância nos últimos anos e esse lance de fake news deu um ressurgimento ao papel do jornalista para checar, para aprofundar. Então, talvez, o próprio jornalista que planta fake news para poder tornar útil o papel dele, entendeu? Enfim, fiquem atentos nisso. O assunto fake news é um dos assuntos mais interessantes e daria uma palestra e, se me convidarem ano que vem, eu venho aqui e vou falar sobre fake news. O problema todo do mercado hoje é que quem está decidindo o que cada um de nós vai ler na internet são os algoritmos. Os algoritmos ficam analisando cada um de nós e vendo o que engaja mais ou menos. Então, o Zuckerberg diz para o seu algoritmo, vai buscar engajamento que eu quero vender publicidade. O algoritmo olha para o Zuckerberg e fala, missão dada e missão cumprida. E sai em busca de engajamento. E ele começa a perceber que uma notícia de que o homem mordeu o cachorro tem mais engajamento do que o cachorro mordeu o homem. Ao notar que o fake news tem 70% mais de engajamento do que a notícia verdadeira, ele começa a plantar fake news porque a ordem que foi dada a ele é busca e engajamento. O problema é que nós estamos numa gigantesca evolução tecnológica, mas ainda muito atrasados nos valores éticos e morais que vão determinar a missão dos algoritmos. E essa missão dos algoritmos ou a missão da inteligência artificial passa por um princípio da coevolução. Homem e máquina vão estar cada vez mais juntos desenvolvendo a tecnologia e tem que estar cada vez mais juntos desenvolvendo a ética e a moral que nós queremos como sociedade organizada. Isso ainda não começou. Os valores éticos e morais estão sendo analisados subindo pela escada e a tecnologia está subindo pelo elevador. Isso vai deixar uma coisa muito mais longe do que a outra. Tivemos reuniões com os ministros do Supremo Tribunal Federal recentemente para falar disso, de que é fundamental que a legislação rapidamente se alie à tecnologia, não no sentido de coibir fake news, porque existe inclusive uma dificuldade de saber o que é fake news. Outro dia eu estava lendo a Fox Channel dizendo assim, finalmente um presidente da república de um grande país resolveu calar um tirano sanguinário como presidente da Coreia. E a CNN no mesmo instante dizia, temos um louco no poder que está correndo o risco de ter uma guerra atômica. São ambos verdade. O que é fake news? E outro dia na Folha que saiu como manchete, primo do sócio, não, sócio do primo do Alckmin comprou o apartamento do Lula. Manchete. E a pergunta fica, por quê? No fundo o que é? É um fake news travesti de notícia verdadeira, porque é uma notícia verdadeira, mas a relevância que foi dada é uma mensagem absolutamente falsa. Então, fake news é algo muito mais profundo, que vai depender de uma mudança moral e ética da sociedade. Enquanto isso, ficar botando gente censurando o que é fake news ou o que não é, ou assistindo no Fantástico, isso é verdade, isso é mentira, não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é nós nos conscientizarmos que a tecnologia está avançando muito e que as regras morais que regem esse país vão ter que acompanhar essa velocidade. Só isso. Dá-lhe, papai. Opa, meu nome é Matheus, de Uberlândia, até complementando, então, todos esses temas, que eu acho que não precisa nem entrar em resumo, é a questão da política, já que a gente fica fake news, manchetes, como isso aí está influenciando. Gostei muito do exemplo do avião, e nas questões políticas a gente não faz isso. Ninguém aponta, apura as informações, pega as manchetes. Então, como a mídia, através da sua experiência, está influenciando quem nós vamos votar, quem não votar, porque também está muito complicado. Então, eu imagino que, às vezes, a mídia não está educacionando, talvez, os leitores também, de uma forma, ela não está influenciando, às vezes, de uma forma que não deveria. Essa é a minha percepção. Queria saber como é a sua, pela experiência que você teve aí. Bom, novamente, eu acho que, em qualquer segmento, o fake news deveria ser, entre aspas, rejeitado pela própria sociedade. Não há leis suficientes para rejeitar o fake news. E como é que a gente pode rejeitar o fake news enquanto sociedade? Lendo a porra do texto. Só isso. Checando-se no passado, aquela história era verdadeira ou não. da mesma forma em que a internet provê o veneno, ela provê o antídoto. Só que a gente pega o veneno e bebe, ao invés de entender que aquilo é veneno e que há um antídoto. E nós, como cidadãos, deveríamos, se tem alguém da minha família que me manda alguma coisa fake news, eu tenho que tirar ele do grupo do WhatsApp. Só isso. Nós resolveríamos essa questão de fake news em uma semana. Mas se for manhinha? Se for manhinha, a gente senta com a manhinha com muito carinho e fala, manhinha, antes de mandar qualquer porra para mim, por favor, veja se é verdade. Ou, então, mande para mim antes que eu vejo para você. Mas quem mandou foi sua tia, é verdade. Ela fala com a tia, aí fodeu. Agora, no plano político, nós estamos agora condenando e criando regras que proíbem o micro-targeting na área da política. O que é um retrocesso social. Por quê? Porque se alguém fala uma mentira para um, dois ou três, a gente não quer que eles falem. A única solução para baixar os custos de um programa político é exatamente o micro-targeting. Se cada um dos políticos falar o que cada um de vocês quer ouvir sobre o seu bairro, sua rua, suas necessidades, seu cargo, sua função, eu vou ter muito mais chance de julgar quem eu devo votar ou não do que antes. Mas, em função do medo da mentira, a gente está delegando à televisão, ao jornal e à revista a possibilidade de formar juízo de valor. Acreditem, tem muito fake news nessas mídias também. Fake news disfarçados de notícia verdadeira. Está certo? Então, vamos entender que nós temos que evoluir e não involuir. nós temos que permitir que pessoas possam falar individualmente com cada um. E se nós não fizermos isso, nós vamos ter problema. Mais uma pergunta aí, outra pergunta. Oi, eu sou a Patrícia, Patrícia Montesano, aqui de São Paulo. Eu estava pensando aqui, a gente falou muito em educação em todos os momentos desse encontro, e eu acho que falta na gente uma formação de leitores. É por isso que a gente tem tanta essa repercussão da fake news, a gente tem a pessoa que só lê títulos. Então, isso é na escola que se faz, isso é em casa que se faz, faz parte da educação, a formação de leitores, a formação de leitores críticos. E aí eu pergunto, por exemplo, há algumas semanas a gente teve a morte de um jornalista, Adáulio Dantas, que era uma pessoa que não sei quem conhece, alguém conhece? Uma pessoa antiga que lutou muito contra a ditadura, que lutou muito pela liberdade de imprensa e tudo mais, e ninguém sabe. E no momento político que a gente vive, ninguém fala nada. E aí saem milhões de notícias fake, enfim, falando desses assuntos. Então, acho que o que falta, eu ia fazer essa pergunta e você respondeu, então resolvi só complementar. A gente ainda não está formando leitores, desde pequenos, a gente não está formando leitores críticos. Quem pergunta de onde vem a notícia, quem vai atrás de onde vem a notícia, ou quem possa seguir mesmo e ler um jornalista, vamos dizer assim, que tenha vontade de explicar a realidade e não simplesmente levar para onde eles querem. Eu acho que essa é a grande questão. O jornalismo, pelo jornalismo, também está em xeque nesse momento. Papai, para finalizar, eu queria te perguntar, tem quantos anos? sessenta e sete. Sessenta e sete. Como você consegue se manter relevante? Né? Tantos anos, tanta coisa acontecendo e parece que em todas as décadas da humanidade, você sempre esteve relevante. Há vinte e cinco anos, você comandava a TV para assinatura que estava começando o movimento e tal, e antes, ou porrada de coisa, como é que você faz para se manter relevante? Eu não tenho a menor ideia como é que eu faço. Eu acho que eu devo novamente a essas três características que eu falei que eu acho que me foram delegadas talvez muito mais pela minha mãe do que pelo meu pai, que são curiosidade, entusiasmo e otimismo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, nós estivemos juntos, não no mesmo ano, na Singularity. e nós vimos que temos todas as razões do mundo para continuar otimistas, que o mundo está cada vez melhor e não pior, que a mídia está nos dando uma sensação de que cada vez nós temos mais problemas e ao contrário, cada vez temos mais solução. Então o otimismo é uma coisa fundamental e você só terá essa visão otimista se você, assim como numa epifania, entender que o otimismo não é esperar que as coisas melhorem, é fazer o que tiver ao seu alcance para as coisas melhorarem. Essa é a visão do otimismo, está certo? A segunda coisa, a segunda coisa é o entusiasmo, é se jogar de maneira entusiasmada nas coisas. Quando quando os judeus saíram do Egito, eram escravos lá e fugiram em busca da terra prometida, eles correram dos guardas, vamos dizer assim, do exército egípcio, e de repente se depararam frente ao mar fechado, eles queriam ir além, mas não podiam porque o mar estava lá. Então eles tinham na frente deles o mar fechado e atrás deles o exército egípcio chegando. E aí os dez mandamentos e a Bíblia conta que de repente o mar se abriu e eles passaram. Quando a gente vai nos textos mais antigos, a gente vê que não é bem isso, que isso é uma deturpação da verdadeira história. O que efetivamente aconteceu com os judeus foi que eles estavam tão entusiasmados de irem em busca da terra prometida, tão certos de que não iriam continuar sendo escravos, que se jogaram o mar adentro e Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para que eles terminassem a travessia. O que isso nos ensina? Que se a gente estivesse na beira d'água, se eles estivessem na beira d'água botando o pezinho para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. A realidade é qualquer nova era nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada rumo a esse desconhecido. O mar da tecnologia digital só vai se abrir na direta proporção em que a gente se joga nele de maneira entusiasmada. Então, entusiasmo é a segunda parte. E a terceira é curiosidade. Outro dia eu estava perguntando para mim assim, como que as pessoas na revolução industrial acordavam todos na mesma hora para irem à linha de produção que exigia a presença de todos se não tinha relógio? E aí fui na internet e descobri aí fui na internet e descobri que existia uma função, um cargo, assim como existe guarda noturno, chamava wake up caller, que era um cara que passava a noite acordado e que com uma vara batia na janela de todo mundo para acordar todo mundo na mesma hora. E que tinha uma mulher chamada Mary Smith que ficou rica porque ela inventou um jeito de uma zarabatana com ervilha que acordava muito mais gente sem trabalho. Ou seja, eu de repente descobri algo que a internet me permitiu porque é uma biblioteca de Alexandria porque eu tinha curiosidade de saber isso. Está certo? Então, outro dia eu estava perguntando assim, no século XVII o filho do rei era inimputável, você não podia castigá-lo. Como é que você educa uma criança e não pode castigar, dar castigo, sanção? Sabe o que eles faziam? Tinha uma função no reino chamada whipping boy que era um menininho da mesma idade do filho do rei que eles criavam junto e cada vez que o reizinho fazia malcriação eles davam porrada no outro. Então, por empatia o reizinho se comportava com medo do amiguinho apanhar. Uma coisa maravilhosa. Quando que eu poderia saber isso? Está certo? No entanto, no entanto, o meu irmão estava no hospital, eu vi uma dentista cuidando dos dentes dele no hospital que ele ia ficar um longo tempo e vi ela com um símbolo no peito dela, no uniforme dela de uma cobra enrolada num cajado. Aí eu perguntei para ela enquanto ela traz os dentes você é dentista há quanto tempo? Ela falou há 14 anos. Eu falei o que significa esse cajado não tem a menor da puta da ideia. Eu falei a mulher está há 14 anos vestindo aquele jaleco e não teve a curiosidade de saber a história do serapião que descobriu um ramo de planta que curou o doente. A história lógica que está em todos os livros em todos os lugares. Então é assim curiosidade é fundamental. A educação formal está matando a curiosidade. Nós precisamos fazer algo urgente nas escolas para evitar isso. Senhoras e senhores mais palmas Walter Longo Monstro Muito obrigado brother Muito bom